Oi pessoal, boa noite! Eu sou a Vanda Artesanato, tudo bem com vocês? Fiquei comigo e está tudo bem, graças a Deus. Terminei mais um trabalho, né? Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês dois vestidos que eu estava fazendo. Comecei um branco, aí eu não terminei porque a linha terminou, né? Aí eu já comprei a linha, aí vou fazer o branco, esse já ficou pronto, vou entregar para a cliente, né? Por causa disso que eu estou gravando o vídeo, mostrando ele, aí depois eu mostro o outro branco, tá bom? Ele serve também como saída de praia, pessoal, tá? Ficou muito lindo, adorei fazer esse vestido, tá bom? Se vocês gostou, dá um joinha aí, se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho, tá bom, pessoal? E comente aí se vocês gostaram. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!